Você fala como se o espírito e o corpo fossem uma coisa só, você não separa um do outro, por quê? Bom, existe uma separação sim, mas eu quero que vocês entendam essa separação de uma forma diferente. Ao invés de imaginarmos e pensarmos, como temos sempre pensado que existe uma alma dentro de cada corpo, ou uma consciência dentro de cada corpo, eu quero que imaginem o contrário, que existem corpos dentro de cada alma, corpos dentro de cada consciência. Porque a grande realidade é que quando vemos tudo isso do lado de fora, nós compreendemos que tudo é o mesmo, que tudo é apenas energia. E a ideia de ter um corpo, a ideia de sentir fisicalidade, a ideia de sentir que estamos vivos aqui, é tudo apenas uma programação, uma ideia, uma ilusão que estamos programados a sentir enquanto estamos aqui vivendo essa experiência. Porque se nós pudéssemos ver a realidade como ela de fato é, aquilo que nós iríamos ver é apenas uma grande confusão, um grande amontoado de realidades paralelas se interferindo infinitamente de formas completamente variadas. E é por isso que essa experiência aqui no planeta Terra, a nossa vida aqui na terceira dimensão, é tão observada e é considerada tão importante para outras entidades fora da nossa dimensão e fora do nosso planeta também. E esses corpos, os corpos que nós estamos utilizando aqui neste momento, eles são projeção dessa programação que nós criamos para viver aqui nessa terceira dimensão. E eles estão mudando constantemente, nós estamos mudando de corpo em corpo constantemente, estamos saltando de realidade em realidade a todos os instantes. Por isso, a realidade física, ela nada mais é do que um frame congelado no espaço-tempo que nos dá a percepção naquele exato instante de realidade. Mas ele é apenas uma das infinitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e que nós estamos experienciando ao mesmo tempo em diferentes níveis conscienciais. Por isso é que eu acabo dando pouca importância nessa separação do corpo e do espírito, porque nós somos apenas espírito. Esse corpo nada mais é do que uma ilusão. Só que não é porque o corpo é uma ilusão vocês devem achar que nós não estamos de fato experienciando ou vivendo aquilo que nós estamos vivendo. Por que estamos? Mas imaginem um computador quântico que está calculando e verificando todas as possibilidades de existência de todas as formas possíveis e imagináveis que possam ser criadas e recriadas. Cada bit de informação é um instante da sua realidade. E você, o espírito ou a consciência, é o que passa de bit por bit, realidade por realidade, frame por frame, para criar essa experiência de movimento e continuidade.